Vamos terminar hoje com uma visita da Comissão de Cultura a um casarão erguido há dois séculos em Esmeraldas, na Grande BH. A construção guarda histórias do Brasil Império e precisa ser restaurada. Há quase 200 anos, quando o Brasil ainda era Império, o político José Teixeira da Fonseca Vasconcelos começou a construir este casarão. Ele começou a ser construído no ano de 1818, terminou no ano de 1822. Parece até muito, mas pelo tamanho e as condições da época foi muito rápido. Ao que tudo indica, foi durante o período de construção do casarão que José Teixeira foi nomeado o primeiro presidente da província de Minas Gerais, cargo hoje equivalente ao de governador. Três anos depois, ele foi eleito senador, recebendo o título de visconde de Caeté. Pelos cômodos, entendemos a ligação entre a arquitetura e os costumes daquela época. E aqui, a residência dele, ele usava como sala de despacho também, como gabinete dele. Os homens entravam lá e as mulheres ficavam aqui, nas alcovas. A característica das alcovas é um cômodo sem janelas. O imóvel ficou com a família do visconde de Caeté até 1910, quando foi comprado pelos tios de seu José Silvério, hoje com 91 anos. E assim foi até 1996, quando José Silvério e os filhos se mudaram daqui. A estrutura de quase dois séculos foi ruindo e para reconstruir não havia dinheiro. Em 2000, a prefeitura fez uma reforma para preservar o lugar. Mas as intervenções apagaram os afrescos que enfeitavam os cômodos e as paredes de adobe foram cobertas com cimento. O reboco de cimento em cima desse tijolo de adobe, ele vai criar uma camada que vai impedir com que a parede respire. Então, quando a umidade sobe e ela precisa de expandir, ela encontra ali uma barreira. E o que ela faz? Ela explode aquele reboco. Então, vai causar trincas, vai causar problemas para a estrutura. Em 2004, o IEFA tombou o casarão. Essas duas arquitetas da ONG Instituto Desenvolvimento e Sustentabilidade Sociocultural, que apoia projetos de restauração no estado, se uniram aos proprietários para recuperar o imóvel. Com uma verba de 80 mil reais do Fundo Estadual de Cultura, estão fazendo o primeiro projeto de levantamento arquitetônico. Mas ainda falta muito para as obras de restauração saírem do papel. Depois dessa primeira etapa, de captar recurso para executar esses projetos complementares, que seria o elétrico, o hidráulico, deixar esse casarão funcionando de forma sustentável para que ele possa se manter ao longo dos anos. A ideia da família e da ONG é transformar o patrimônio em um centro cultural. Fazer daqui um centro de cultura e turismo, onde as pessoas possam vir, conhecer um pouco da história nossa, como que o nosso município começou. Durante a visita, os deputados se encantaram com o patrimônio e a possibilidade de resgatar essa história. A questão da cultura, ela não deva ser tratada só no foco da história, da história do passado, da história do presente, mas sim também como um segmento também de desenvolvimento econômico. Nós podemos ter nessa experiência aqui, recuperando o casarão, induzir o desenvolvimento econômico e social e cultural do município, também em Minas Gerais. Música 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 Música